Agora vamos falar com quem quer fazer, vai fazer a prova do Enseja. Esse exame é para quem tem mais de 15 anos e não concluiu o ensino fundamental ou já é maior de idade e ainda não finalizou o ensino médio. A data da prova, que seria em abril, foi prorrogada. A repórter Kelly Martins traz os detalhes. As provas do Enseja 2020, que é o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, serão aplicadas no dia 29 de agosto. A mudança nesse cronograma ocorreu por conta do cenário da pandemia nos estados e a nova data foi anunciada pelo Ministério da Educação. Anteriormente, as provas estavam marcadas para o dia 25 de abril. Inclusive, instituições de ensino aqui em Três Lagoas seriam alguns pontos de aplicação do exame. O Enseja é voltado para jovens e adultos que não concluíram os estudos da idade adequada para cada etapa de ensino. A participação é voluntária, gratuita e para quem não faltou a última edição. Para fazer a prova, é preciso ter no mínimo 15 anos completos para o ensino fundamental e 18 anos completos no caso do ensino médio, na data de realização do exame. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, informou que mais de um milhão de participantes estão confirmados para o Enseja 2020. Por meio do exame, os participantes têm a oportunidade de conseguir a certificação para as duas etapas de ensino. Com a data da prova prorrogada, os candidatos terão mais tempo para estudar. No portal do INEP, os candidatos podem acessar diversos materiais de estudo. Além das apostilas com conteúdo de todas as etapas e áreas de conhecimento, o Instituto também possibilita o acesso a provas e gabaritos de edições anteriores. Todo o material é gratuito.